Olá galera do canal Tucunara Fishing, beleza? Nesse vídeo aqui galera, é o teste da minha câmera de ação AEC H9, beleza? Bora lá, vou deixar esse vídeo aí pra vocês aí, vocês comentem o que acharam ainda da imagem da câmera e da qualidade de áudio, beleza? Tchau amor, tô gravando. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Eu tô vendo ele querendo atrás da vinhagira. O que que foi? Segura, segura. É uma piranha não? Vai tentando. Peguei. É uma piranha. Escapou. Essas formigas são loucas aqui. Tem formiga até por dentro aqui. Feio o negoção doido aí. A gente não consegue ir lá pro outro lado. Peguei. Peguei. Peguei o balga aí. Tucunaré. Peguei. Não. Peguei. 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 Peguei o balinho aqui ó. Puxa o carro contigo. Vem, 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 mãe, vira. Eu não posso perder ele. Mas é que você tá morrendo aí. Não, é porque está coisando o link. Pois é, ó. Vai, vai amor, vem. Calma, devagar, vai devagar. Como é que é? Saiu. Saiu não, ele está no fundo. Como é que é? Não, não, não. Calma, deixa. Uma paca. Peraí, peraí. Vai dar outro jeito aí. Ele está... Ih, ele deu uma volta no pau, amor. Pau é pequeno. Deixa que eu vou lá, amor. Segura aqui a vara. Vai, amor. Vai, amor. Andai. Nossa, olha a boca. Esse lado, amor. Segura esse lado. Essa reta. Grande, né? Cadê ele, Tati? Não trouxe, não? Está aqui no meu, poxa. Olha aí, galera, quem trabalhou aí, a Esparta. Cadê? Cadê ele, Tati? Cadê? Está bom, amor? Está travado ele aí, amor. Vem aqui. Vamos embora. Vamos deixar ele muito tempo fora d'água. Primeiro daqui, amor. Primeiro daqui. Primeiro de cima da boca, é. Aí, isso. Esse não se acaba. Está arrumando mal. Não. Não, não, não. É isso. Isso, amor. Deve pegar. Não, não. Não, não. Não, não. Esse vai pra vida. Esse vai pra vida. Vamos embora. Já foi. Está indo. Peguei. Opa. Opa. Tô com aranha, ó. saiu o primeiro galera tu não ta pescando? como é que tu quer pegar? oi 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 oi